Gente, após uma semana de temperaturas acima da média, a onda de calor deve atingir seu pico já nessa quinta-feira 16. Segundo o IMET, Cuiabá, Brasília, Goiânia, São Paulo e Vitória devem bater o recorde de calor no ano, com máximas que devem variar de 36 a 42 graus. Vamos colocar aqui o gráfico, por gentileza. Tá aqui, Cuiabá com 42, Brasília deve bater 36, Goiânia 40, São Paulo 38, Rio de Janeiro 41 graus. É muito calor, gente. De acordo com o Instituto, 15 estados e o Distrito Federal ainda estão em alerta de grande perigo por causa dos termômetros elevados. O aviso meteorológico tem duração até amanhã. As altas temperaturas registradas nos últimos dias são consequência da quarta onda de calor deste ano no Brasil. Apesar de ser um fenômeno comum na primavera, desta vez o evento está sendo acentuado por um El Nino intenso e pelos efeitos do aquecimento global. Então, gente, olha, vale mais uma vez o conselho. Hidratem-se, cuidado com o calor e não façam. Eu não vou fazer como o apresentador, o colega, que pediu para o pessoal tomar álcool ou não. Aqui, eu peço para você se hidratar, muita água de coco e muito cuidado com esse calor que não está fácil para ninguém.